Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos ver alguns fatos e curiosidades sobre La Casa de Papel. Primeiro. Inicialmente, o nome da série deveria ter sido outro, tendo quase sido batizada de 2º. A verdadeira Casa da Moeda Espanhola vetou filmagens no local, então o que acabamos vendo em La Casa de Papel é, na realidade, o Conselho Superior de Investigações Científicas, que permitiu as filmagens nos finais de semana. Terceiro. O episódio piloto, ou seja, o primeiro episódio da série, passou por uma série de revisões, antes de ser exibido ao público, pois queriam produzir algo que fosse realizado para ter uma história bem feita. Foram 51 revisões no total. Quarto. Ainda avisando a melhor produção, a cena em que o professor recruta a Tóquio possui alguns segundos de duração no episódio, porém essa cena demorou em torno de 5 horas para ser filmada, a fim de que tudo saísse com a máxima perfeição possível. Quinto. As grandes quantias de dinheiro que aparecem na série, são na realidade, notas fictícias, impressas em papel de jornal. Sexto. Esta é a primeira série de ficção espanhola que gira em torno de um assalto. Sétimo. Na cena de troca de tiros entre os assaltantes e os policiais, quando voam estilhaços do vidro do carro na cena, na realidade, estão voando cubos de açúcar, para simular estilhaços. Oitavo. A série acabou fazendo mais sucesso fora da Espanha, do que no próprio país. Nono. Além da roupa dos personagens, a cor vermelha está muito presente na série, como em placas, objetos, e até mesmo na luz de algumas cenas, isso se deu pois o diretor de fotografia desejava relacioná-la à série, porque esta cor está ligada à força, e à intensidade. Décimo. Berlim e professor são irmãos, porém filhos de mães diferentes. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!